Evangelho do dia com o Padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela oclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor Jesus vindo a Nazaré disse ao povo na sinagoga em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria de fato eu vos digo no tempo do profeta Elias quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região havia muitas viúvas em Israel no entanto a nenhuma delas foi enviado Elias senão a uma viúva que vivia em Serapta na Sidônia e no tempo do profeta Eliseu havia muitos deprosos em Israel contudo nenhum deles foi curado mas sim Naamã o sírio quando ouviram estas palavras de Jesus todos na sinagoga ficaram furiosos levantaram-se e o expulsaram da cidade levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício Jesus, porém, passando pelo meio deles continuou o seu caminho palavra da salvação glória a vós Senhor que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Queria jogar o Jesus para fora da cidade queria jogar ele no precipício abaixo Jesus ficou com medo? Não, porque ele tem o Espírito Santo a força do Pai que maravilha e ele continuou o seu caminho Amados, assim também é na nossa vida não perca tempo, sabe, com pessoas que ficam te desejando mal falando, sabe, criticando e te aborrecendo e aí você fica perdendo tempo com vingança, com ressentimento chorando, se sentindo um coitadinho ai meu Deus, estão falando mal de mim ai, e daí? e daí? me diz, e daí? quem tem boca fala o que quer essa que é a grande verdade o que nós temos que ter é essa sensibilidade de prosseguir o nosso caminho se nós estamos com a graça de Deus se nós estamos com a força de Deus siga o teu caminho de cabeça erguida agora, se você está devendo o que estão falando de você é verdade então, começa a se preocupar aí sim mas se não é verdade isso aí o tempo leva está entendendo? nós temos que fazer como Jesus que eles queriam precipitar Jesus jogar Jesus no morro abaixo e Jesus simplesmente andando de cabeça erguida tranquilamente seguiu o seu caminho você também está com a força de Deus você também está com a luz do Espírito Santo siga o seu caminho siga além como diz a música problemas vai ter dificuldades vai ter mas nós temos a força do Espírito Santo tá bom? coragem e as vocês jedermos O que é isso? Obrigado.